Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Inglaterra Que é pra assistir o quê? Batalha da Leste! Oh, 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 oh Bota ele, caralho Isso é lá, escaralho Isso é lá, escaralho Oh, 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 oh Rima de em 3, 2, 1 Rima! Ah, o beat é do Michael Jackson E a sua rima, mano, não é sem nexo Porque você não é sagaz Sua caminhada é muau Que você tá sempre andando pra trás E você pode crer que, mano, agora, mano Cê não vai correr Dereck, eu te espanco Cê é igual o Michael Jackson Seu não é seu preto, mas seu flow é de branco Mas calma lá O meu flow é de branco Eu vou te explicar Porque eu desbanco É que eu sou tipo uma lancha Você não deslancha Por isso você tá na prancha Nela eu ando E com certeza Sem destreza Eu vou te mostrar Que você tá na sola do sapato Você esqueceu Que o meu nome é Dereck Você esqueceu Que eu faço trepo de fato Mas esse Dereck O Dereck é outro, mano O Dereck que na verdade não tá rimando Porque você não tá no pique Falou que eu sou lancha Hoje eu vou afundar seu Titanic Lancha fundo Titanic? Meu Deus, o que você tá falando? Na verdade não era o Iceberg Eu acho que é isso que você tá interpretando Mas tudo... Calma, meu mano É dois versos Calma que eu te chuto pra outro universo Não é a lancha, meu aliado É a lancha aí em cima O míssil teleguiado Isso que você fala nesse seu improvisado Seu teleguiado Sou inteligente Minha mina é guiada Direto na sua mente Mirou, mirou, mirou Mas ele não acertou Minha mina é na sua mente Daora, camarada Esporte minha mente Pega uma ideia emprestada Por esse motivo, mano Eu rimo a mês É que eu sou o peitinho A cara do feio The Blazer Você virou ovo A cara do Fedor Laser Não entendo o que esse cara fala Mano, isso é Raze Que você fumou Porque a rima você falou Mas a dicção falhou Igual a MC na minha frente Que só fala Ele é prepotente Faça um verso Se é a batida A maior falha dessa vida Foi você ter nascido Eita porra Palminhas, palminhas Pra esse round Rapaziada, o velho tá terceiro Obrigado, obrigado Tá gostei Vamos lá Fimagem de Lima Primeiro porque Levanta a sua mão Esquerda, direita Prato, seu cotô Quem gostou Da cima é de Basque Eu Bora, Basque 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 Ateu Gente papou Aqui atrás Mas ninguém Barulho Não Levanta a mão Quem gostou Da cima é de Derick Basque 1 a 0 E tudo que vai Volta DJ Adler Solta aqui Samuel já rimou Vem geral com a mão pra cima Caralho É a penúltima vibe A próxima é a última Se tiver terceiro Matou 2 milhão 2 milhão e 100 mil Minha mãe mandou sair de casa E fazer algo que preste Aonde eu colhei Mata a galera Sabadão, mó solzão Eu botei minha melhor veste Pra encostar aonde Mata a galera Mata a galera E a galera E o Celeste Caralho E o Celeste Caralho Vou, 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 vou Vou na sua voz Da Zona Leste Porque pelo visto Você não faz algo que preste E com certeza Verso com beleza Por favor minha mira Você não teste Mas tudo bem E maquimbrasa Eu vou além Da minha frente Ô se você vaza Eu vi que você tem A trança na go Ela virou o seu mapa Pra você poder voltar pra sua casa E eu vou voltar E com a folhinha aqui Eu vou voltar pra lá Porque não é você Que vai me parar Ô menos não Agora o basque vai te ensinar O que que é rima de verdade Você não tem qualidade A rima que você manteve Foi por cumpridade Porque a sua rima Você não vai ganhar hoje Bode da Zona Leste Me apresenta Eu sou o Gold Você é o Gold Isso que eu entendi Mas eu verso no Gold Não pode Mas tudo bem Rima é improvisação Gold Eu sou o Lebron Te enterrei embaixo do chão O que que tem a ver Menor vai se fuder Mano para de falar Na minha vez Menor por causa Da sua indisciplina Você é freguês Da hora perdão Eu falei Pensei alto nessa improvisação Mas sabe o que acontecer Eu vou falar Realmente eu te interrompi Que era pra não te ouvir Não quer me ouvir rimar Eu não quero te ouvir gritar Você falou na minha vez E é isso que convém É bom você falar Na vez que alguém Tá rimando bem Ele quer gritar Esse moleque não vai rimar Ele tenta até me imitar Só usando minha técnica Que vai me ganhar Como assim? Já deu seu fim Ele acha que vai ganhar Porque vai gritar O Brenos não tá aqui Para de gritar Pelo amor Que eu faço verso Eu não peço por favor Você grita Mas não é o Brenos O seu grito de A É o seu grito de dor Eu sou campeão do ranking Vou te bater Igual eu bati no Back Panther Vocês é pouca rima Pouca improvisação A surra é pra educar Sua geração Como assim? Educar a minha geração É isso que você fala Nessa improvisação Faço esse verso Sem correr perigo Hoje que é um ensino pro céu É uma aula pros antigos Terceiro, 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 terceiro Vamos lá, hein? Atenção na votação Que pode ser a última Barulho, quem gostou das rimas de Dereke? Barulho, quem gostou das rimas de Basque? Ixi, mano Calma Dereke Uou Basque Uou Uou Um, dois, três Um, três, três Um, três, três Calma, calma Vocês já tiveram a oportunidade de puxar seu couro, certo? Calma aí Ixi A mão é pra um só ir com vontade Pra caralho A mão é pra um só ir com vontade É fácil Levanta a mão esquerda, direita Pronto que eu tô Quem gostou das rimas de Basque? Uou Caralho Aqui, ó Aqui, ó Dinos Pode abaixar Mão, quem gostou das rimas de Dereke? Basque Primeiro, primeiro Muito barulho pro Dereke e família na humildade Além do Dereke, barulho pra todos e todas os MCs que pisaram aqui hoje na bacana Não podemos esquecer também Muito, mais, muito, mais, muito barulho pro Mago dos Beats DJ Ad Depois de todos esses agradecimentos Barulho pro vasque campeão da Batalha da Aleluz Obrigado.